Estudar os Agudais é uma forma de a gente perceber, de a gente estudar como as próprias populações africanas estão buscando caminhos para superar o estigma indelével da escravidão. As imagens que nós vamos ver foram gravadas na República do Benin e no Togo, na costa ocidental da África, em janeiro de 2010, fazem parte de um projeto de pesquisa intitulado Falares Luso-Brasileiro do Benin. O objeto desse projeto de pesquisa é um fenômeno muito singular e muito significativo da escravidão. Tanto do fluxo de africanos para o Novo Mundo, para o Brasil em particular, no nosso caso, quanto no refluxo, na volta de antigos escravos libertos no Brasil a essa região da África e como eles se reinseriram na mesma sociedade que os havia excluído por meio do tráfego negreiro. Os agudais, como são conhecidos esses antigos, os descendentes desses antigos escravos, eles são hoje de dois grupos distintos e que se associaram. Descendentes de antigos escravos retornados e descendentes de antigos negreiros que se estabeleceram lá para fazer o tráfego. Ora, esses negreiros sempre foram conhecidos e reconhecidos pelas populações locais como brasileiros, brancos, em última análise. Brasileiros, portadores de uma cultura diferenciada. Ora, os antigos escravos, na medida em que foram retornando ao longo do século final do XVIII, principalmente, mas, sobretudo, durante meados do século XIX, eles eram recebidos como escravos, apesar de serem libertos no Brasil. Porque a escravidão, na verdade, é um estigma que não se apaga. O recurso que esses escravos, ex-escravos, encontraram para superar esse estigma da escravidão foi justamente a construção de uma nova identidade social que os associasse aos brasileiros que já estavam estabelecidos e reconhecidos naquela região. Isso porque a identidade, nós sabemos, ela é construída por oposição ao outro. E ela se baseia sempre em pelo menos três pilares. A origem, temos a mesma identidade, porque viemos no mesmo lugar. A língua, temos a mesma identidade, porque nos entendemos todos. E a religião, ou seja, temos a identidade igual, porque todos nós sabemos por que viemos, como viemos e para onde vamos, em sentido cosmogâmico. Ora, esses ex-escravos começaram por invocar uma nova origem, dizendo, não, mas nós não somos africanos, nós nascemos de novo no Brasil. O que, de certa forma, é verdade. Porque no Brasil, eles tiveram acesso e uma formação em outros códigos sociais. Eles tiveram acesso a outra cultura. Passaram a dominar os códigos sociais dos mestres, dos seus senhores. de maneira que esses retornados, na sua maioria católicos, entre aspas, ou islamizados, já dentro do processo de islamização do século XIX na África, eles puderam invocar essa condição para, se assimilando, como eu disse, aos antigos negreiros lá estabelecidos, se serem considerados todos como brasileiros, entre aspas. Ou agudar, que é uma corruptela, provavelmente, da palavra ajuda, que é o nome do forte português da cidade de Uidá, que foi o principal porto de saída dos escravos naquela região. Então, o forte se chama São João Batista da Ajuda, e numa corruptela de ajuda, deu aguda, e como a colonização africana impôs a língua francesa a toda essa região, eles passaram a usar a sonoridade francesa que faz tônica, a última sílaba, de Iroagudá. E é interessante, porque quando os franceses chegaram nessa região e impuseram a sua administração, essa região falava português. A escola dos missionários franceses de Lyon, da Missão Catolique de Lyon, que na década de 1850, construiu a primeira escola na região, que hoje é o Beninho todo, ensinava em português, porque os alunos, a sua clientela, era toda de agudaz. E o nosso projeto de pesquisa, então, foca principalmente sobre um desses pilares de construção da identidade, que é a língua. Agora, veja bem, a língua não precisa ser falada, ela pode ser lembrada através de alguns instrumentos, por exemplo, de algumas expressões na linguagem corrente, de algumas canções, canções de niná, canções de celebração, ao longo de alguns rituais. E é isso que a gente encontra no Beninho. Papai, mamãe, quando vem ando Portugal, Papai, mamãe, quando vem ando Portugal, aliás, minha mãe não vai somcúl de á, e fô-va-di, sova-diá, fô-va-di, sova-diá. Àsensalus, Maria, àsensalus, 100 anos depois, 120, 110 anos, quase 120 anos Depois da implantação da colonização direta francesa naquela região Da proibição do ensino e da prática da língua portuguesa Realmente o português desapareceu do Benin Salvo por algumas expressões que ainda hoje são usadas pelos agudais Para marcarem exatamente a sua diferença face ao outro Nós somos africanos, nós somos beninenses Mas nós temos uma particularidade Nós somos brasileiros, entre aspas Nós somos agudais Nós somos aqueles que trouxeram para essa região A cultura ocidental que acabou se impondo Através da administração francesa Veja bem, esses antigos escravos retornados, os agudais Eles levaram para essa região As primeiras construções com materiais sólidos Eles levaram as chamadas maneiras de branco Quer dizer, comer com garfo e faca Vestir roupa, camisa, calça Então, junto com esses atos, levaram a religião católica Ou seja, eles estão na matriz da presença da cultura ocidental nessa região E eles têm muito orgulho disso É isso que estabelece uma diferença E que cria as fronteiras étnicas Como dizia, as fronteiras de identidade Então, eles têm muito orgulho disso Exatamente, são esses marcadores Que criam as fronteiras identitárias De que fala Friedrich Barth Então, a língua É um desses marcadores mais expressivos Tanto na vida cotidiana Quanto em momentos celebratórios Em que a identidade se põe em ação Diante do conjunto da sociedade Por exemplo, até hoje eles festejam A festa de Nosso Senhor do Bom Fim Em que, na véspera da festa de Nosso Senhor do Bom Fim Tem um grande desfile pela cidade Em que os agudais, cantando Em português, ou também em Yorubá, ou em Bum Eles chamam a população para participar dessa festa E depois da missa Eles saem pela cidade em desfile Com o estandarte da Irmandade do Nosso Senhor do Bom Fim Com a bandeira do Brasil A bandeira do Brasil, da República Federativa do Brasil Pelas ruas Reivindicando essa identidade brasileira E cantando em português Na festa do Bom Fim, então, no primeiro momento Na véspera da missa Tem um grande desfile Onde se cantam as marchas No dia seguinte tem a missa Com oferendas As pessoas vestidas ao ocidental Que é o traje dos agudais Que cantam na missa em português Amém 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 Depois da missa tem um novo desfile, cantando as martinhas, como nós cantamos no Carnaval Brasileiro, as maçãs martinhas. Depois do almoço, da refeição, do piquenique, enfim, tem a apresentação do folguedo da Burrinha, que é um antigo folguedo do século XIX, que hoje praticamente desapareceu no Brasil, se fundiu, se transformou em outros folguedos, principalmente no Bumba Meu Boi, mas que se mantém intacto. E lá tem as canções, as cantigas de brincar, que são diferentes das cantigas de Marcos. E lá tem as canções, as cantigas de Marcos. E lá tem as canções, as cantigas de Marcos. Um aspecto muito interessante é que não só as canções, como a expressão de a expressão corporal que acompanha esses folgueiros e esses desfiles e essas danças, é muito mais próximo do que hoje se faz no Brasil, do que com as danças e as posturas corporais em curso na cultura fãs, que são as principais culturas do sul do Benin, onde a gente está tratando. um desfile de agudar na rua de Porto Novo é muito próximo a um desfile de um bloco carnavalesco no Rio de Janeiro, atualmente. O cordãozinho de dança e desfile que nós vemos no memorial de Pá Agostinho de Sousa, o patriarca da independência do Togo, um dos grandes nomes da família de Sousa. Então, no cordãozinho que passa em torno do túmulo do Pá Agostinho de Sousa no seu memorial, é por tudo igual aos cordões dos bailes de carnaval dos clubes do Rio de Janeiro. é o mesmo tipo de percurso e é o mesmo tipo de expressão corporal. É praticamente o mesmo tipo de cantiga, com um século de diferença. Um fenômeno como esse, ele só pode ser realmente compartilhado, não só entre cientistas sociais, mas com o grande público, se não for através de uma descrição visual densa. Isso porque a imagem, ela vai muito, muito, muito mais adiante do que a nossa capacidade de descrever completamente um fenômeno tão rico de aspectos visuais como esse. Essa descrição visual densa, se podemos chamar assim, através do registro videográfico, permite, bom, em primeiro lugar, é o meu ponto de vista. É o ponto de vista de um antropólogo que busca momentos e aspectos que são significativos para entender o fenômeno social. Mas é também a possibilidade que nós, pesquisadores, damos ao nosso objeto de estudo, de se mostrar, de se colocar o que eu filmo, é aquilo que ele, o Agudá, está me dando. Não só a mim, mas a toda a sociedade que está envolvida com aquele cerimonial, com aquele acontecimento. E, graças ao vídeo, também, com todos nós que estamos aqui assistindo, conhecendo e pensando esse fenômeno. Isso é uma boa maneira de nós estabelecermos um diálogo mais direto, de darmos a palavra a quem realmente constrói o fenômeno social que a gente estuda, e, sobretudo, de pensarmos aquilo que a gente acreditava que era do passado como uma coisa do presente, que está acontecendo aqui, diante dos nossos olhos. Obrigado. 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 Obrigado.